Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Pig junto com a Luana. Oi! E, gente, hoje nós vamos fazer aqui o desafio Se ver o Pig tem que cantar, que é um desafio de uma inscrita ou de um inscrito no Discord. Vai estar aparecendo aí na tela, né? E, gente, toda vez que a gente ver o Pig, a gente vai ter que começar a falar cantando. Então já deixa o seu like e bora lá pra primeira partida. Então, gente, começou. Então bora lá. Eu tô com medo, né, Luana? Corre, corre, corre. Ai, gente, se ver a Pig tem que começar a falar cantando, gente. Tá, vamos procurar as coisas aqui então pra fazer, né? Ai, meu Deus, tô com medo. Vou pegar a chave. Tá, vou pegar a chave verde. Ai, meu Deus. E, gente, se sair da sala que tá a Pig, você pode parar de cantar. Então é isso. Eu tô com a chave roxa, sabe? Eu tô com a chave vermelha. Nada de Pig por aqui. Ai, meu Deus, a gente foge. E vamos fugir do bichinho ali que tá vindo atrás de mim. Eu não posso parar de cantar porque ele está correndo e eu estou presa na janela. E acho que agora já deu de cantar. Gente, que medo. Tá, calma. Ai, corre. Ai, meu Deus, pronto. Tá, eu tenho que subir lá em cima. Ele tá me matando. E morreu. Gente, morri. Ai, gente, bora pra próxima. E, pessoal, começou aqui. Dessa vez, eu sou a Pig. E, gente, pra quem não sabe, o desafio é assim. Quando eu for a Pig, né, como a escrita me falou, eu tenho que cantar quando eu ver os inocentes. Ou seja, eu vou cantar praticamente a partida inteira. Luana, se prepara, gente. Meu Deus. E vamos lá bambuzar todo mundo. E, gente, é o mapa novo. Então, eu nunca joguei no mapa novo. Então, bom que eu sou a Pig. Tem o senhor Batata atrás da gente, então. Nossa, ele vai me ajudar. Ai, eu tenho que ficar cantando porque eu tô vendo muita gente. E eu dei a bambuzada na escrita. Olha aqui, outro inscrito. Eu vou te pegar. Júnior, volta cá. O Júnior abriu uma porta. E eu tô correndo atrás dele. Luana, o que está acontecendo? A Luana tem que cantar quando ela me vê também. Por que eu não estou matando este menininho que é inscrito? Opa, eu matei. E agora eu tô vendo uma outra menininha ali. Então, a gente vai de atrás dela pra se divertir. Ai, eu tô com medo de encontrar a Natasha do nada aqui na minha frente. Ela está me dando um olé. Ela sumiu. Ai, o Jorge está vindo bater na minha cabeça. Socorro, alguém me ajuda. Eu vou morrer. Tá, eu preciso cantar ainda. Ah, tem uma menina. Eu tô vendo uma menina ali. Tá. Ai, meu Deus. O senhor Batata tá atrás de mim. Ele tá socorro, socorro. Tá muito atrás de mim. Gente, eu vou parar de cantar que agora ela já não está muito perto de mim. Então, eu não preciso. Eu antes não encontrei a Natasha. Natasha. Imagina nós duas cantando você. Eu tô fugindo. E eu tô te pegando. Gente, eu só vou cantar quando tiver gente, tipo assim, uns três blocos de distância de mim. Talvez, não sei. E o Jorge me prendeu aqui. E tá vendo uma menininha aqui. Oi, menininha. Onde você vai com essa chave? Eu vou te te atrasar. O que que está acontecendo, pequena gafanhota? Meu Deus. Eu tenho uma batata ao meu favor, porque batatas gostam de pandas. Tananana. Ai, desgrudei. Ele tá atrás de mim. Desgrudei. Eu vou pegar vocês. He, he, he. Aqui, tem uma menininha. Venha, venha cá. Eu vou te bambuzar. Eu não consegui, gente. Vou morrer da Natasha. Eu esqueci que tu tem que cantar. Vote aqui, Luaninha. E agora é quem vai ser a próxima vítima. Isso vai ser uma missão impossível. Tá, eu não sei. Mas se eu tô cantando, eu só tô falando. Tá, eu desisto dela. Eu vou procurar outra pessoa, gente. É muito difícil ela. Ela, deixa eu ver. Ela tá com... Ela tá... Eu não vou falar não, né? Porque é um teatro. Nossa, esse mapa deve ser difícil de jogar, hein? É, mano. Socorro. Tá, eu tinha visto uma... Uma cabecinha aqui. Olha a minha. Eu estou vendo uma pessoa, mas eu vou pegar ela. E eu vi um tabef. E ela morreu. Gente do céu, esse mapa é muito grande. Se eu fosse inocente, eu não ia conseguir ganhar. Só tem aquela menina agora. Só tem ela. Ela tá fugindo. Calma. Ela tá. Ela tá? Ela não vai conseguir não, porque eu sou uma panda. E eu vou dar uma bambuzada. Você vai ficar... Dá a bambuzada. Toda doida porque eu vou te bambuzar. Ai, meu Deus. Ela está me olezando e eu estou caindo nos olés. Eu não tô aguentando mais cantar. Já, já eu vou desistir de tentar pegar a menininha do chapéu de borboleta. Tá, 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 tá. A gente vai ficar rodando sem parar até o sol raiar. Você não pode fugir de mim porque eu sou o Perilinim. Eu vou pegar a Maria e eu consegui... Gente, bora lá então pra mais uma partida. Pessoal, começou aqui. Dessa vez, quem que é a Piga? É a Luana. É a Luana, né? É a Piga, gente. Ela vai ter que cantar, né? Então... Eu também tenho que cantar se eu ver ela, né? Gente, eu preciso testar um bug que eu vi aqui. Madrão! Faz não, não faz não. Não vale. Nossa, funciona mesmo! O que que tu fez? Gente, olha isso. Eu vendo os bugs que eu vendo no TikTok. Tá, enfim. Eu não vou ficar fazendo isso. Eu vou procurar as coisas. Oiê, amiga! Vem cá, amiga. Cadê? Dê um abraço. Vem cá. Ah, não. Eu tô vendo ela. Mas não tô mais. Não esquece de cantar. Oi, vem cá. Eu tô desafinando. Gente, eu não tô lembrando nada onde é que fica o lugar desses mapas. Eu lembrava tudo. Tipo, uns dias atrás eu ia ficar com cada coisa. Oiê, Tata! Oiê, Ana! Não quero saber de ser sua presa. Vem cá, amiguinha. Me dá um abraço. Eu quero um abraço. Um abraço! Gente, o menino ficou preso. Sabe aquele lugar que tem que abrir com a... com a bomba? Não. Enfim, o menino tá preso lá. Oiê, de novo. Vem cá, ela caiu. Eu não sei. Eu não sei. Cadê, velho? Tô triste. Abre! Por que não tá abrindo? Cadê você, Luana? Eu não sei. Você não sabe? Nossa, tá todo mundo escondido aqui no lugar. Gente, não é pra esconder de mim, não. Eu sou legal. Eu quero dar um abraço. Nossa! Nossa! Eu tô meio susto. Ha, ha, ha! Eu vou me vingar. Vai, de novo. Não pode. Ah, achei a chave vermelha. Eu esqueci de colocar trepe. Meu Deus. Trepe. Crepe. Crepe. Eis que você tá com fome e vai gravar, Piggy. Oiê, amiguinha. Vem cá, me dá um abraço. Me dê. Obrigada, teu abraço. Opa. Ok, cadê? Eu estou indo. Eu estou... Quase que eu cantei. Eu tô tão acostumada a cantar que já... Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Tá rosa. Minha, 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 minha. Como é que é? Amiguinha, vem cá, amiga. Eu não vou. Calma, ela não tá aqui, então eu não preciso cantar. Ela está se aproximando e eu acho que eu estou chorando. Alguém me ajuda. Por que que isso aqui não está... Aqui tá, Natasha. Cadê a Natasha? Eu perdi a Natasha. Perdeu. Perdeu o Playboy. Oiê, amiga. Amiguinha. Eu já vazei e estou longe. Ai, socorro. Ela me transportou ou será que ela é um anjo? Nossa, você me perdeu. Nossa, coitada zebra. Eu vou dar a volta. Não, você vai me prender, não. Eu vou fugir de você. Gente, tomara que o bug funcione para o que eu estou pretendendo fazer. Ladrão. Não vale, não vale. Não vale, não vale, não vale. Eu estou aqui presa, mas eu não vou ficar porque isso é feio. Uh, Natasha é ladrona. Eu não sou ladrona. Eu estou procurando uma gasolina. E eu estou vendo, mas eu não sei se isso vai ser possível. Porque tem uma pig anjo. Não, não. Gente, perdi aqui. Gente, não. Vou chorar. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Me siga no meu Instagram, arroba na Natasha Pando Oficial. O canal da Luana vai estar em inscrição. Um beijo aqui para os inscritos que jogaram com a gente. Que foi a Lai de Sierra, a Pandia Girl. O Júnior, quem mais que está aqui? A Maria. E também a Lady pediu um salve para a Bela. Não sei se é ela, mas tudo bem. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.